Fala sério, hein? O que a amiga doceis não faz pra gravar vídeo pra vocês, conteúdo pra vocês? Ó, ali tem um pouco de novidades e aqui do lado tem mais um monte, então eu vou mostrar essas daqui primeiro e aquelas ali depois. Gente, a iluminação tá top, hein? Tô sem ring light ainda? Estou, mas eu tô usando as luzes da penteadeira, depois eu vou mostrar pra vocês que eu estou usando as luzes da penteadeira. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu arrumar esse cabelo pra mim não aparecer aqui de qualquer jeito, né? No vídeo pra vocês também, né? Tem isso também. Gente, já quero agradecer por todo o carinho que vocês têm aí, mandando mensagem, comentando. Eu não tô conseguindo responder todo mundo. E desculpa, gente, olha minha cara, tá super branca, né? Porque acabou minha base e eu usei só corretivo. Gente, que top essa luz, hein? Mas enfim, gente, é isso. Vamos focar. Eu fiz um pedido enorme de cropped, então veio muito cropped, muito modelo de cropped. Vende muito bem aqui na loja. Alguns eu já vendi. Os dois primeiros que eu vou mostrar aqui são que eu peguei pra mim. Então eu peguei pra mim esses dois. Já vendi alguns, não vai dar pra mostrar, porque eu já vendi. E tem alguns aqui que depois que eu terminar este vídeo eu vou separar já pra entregar também. Lembrando que esse fornecedor tá na nossa lista. E a nossa lista, ela custa 100 reais. E aí você tem acesso a todos os fornecedores, todas as atualizações, todos os fornecedores novos que vão entrando. Você também tem acesso ao grupo do suporte e às 21 aulas da nossa comunidade. Esse valor você pode dividir até 12 vezes, tá? E também pode ser no Pix. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp passando aqui embaixo pra quem quiser adquirir. E eu vou já começar mostrando pra vocês. Então o primeiro que eu peguei pra mim não é bem um cropped. É uma blusinha. Ó, é uma blusinha assimétrica. Gente, ribana, tá? Assimétrica. Com bojo. Olha a qualidade disso, gente. Olha a qualidade da costura. Olha o bojo bem costuradinho. Eu amo esse fornecedor. É um monte de paixão. É o fornecedor pro simco preferido da vida. Aí eu peguei esse daqui pra mim. E esse daqui também. Gente, eu vou fazer o provador pra vocês. Vocês vão ver como que ele fica lindo no corpo. Ó. Olha só. Olha só o acabamento. Ele tem também, ó. Essa barbatana aqui. Precisa atenção, filho. Você achou bonito? Você achou bonito? E deixa eu falar pra vocês. Eles estão, ó, forrados, tá? É forro duplo. Os cropped desse fornecedor é muito top. Eu peguei esse daqui pra mim também. Por quê, gente? Algumas meninas aqui viviam falando assim pra mim. Ai, Bru, você combina com azul. Você combina com azul. E eu nunca gostei de cores, assim. Aí, esses tempos atrás, eu fiz um provador e eu coloquei um vestido azul. Desse retom de azul no corpo. E ele é lindo. Eu peguei ele pra mim, inclusive. Filho, assim, não. Não pode riscar. As meninas vão ver, vão falar que você é feio. E, ai, gente. Esse tem barbatana, esse aqui também. E aí, eu comecei a gostar do azul no meu corpo. Então, eu peguei esse aqui no azul. Lembrando que agora, gente, pra vocês terem uma noção que o tamanho dele é muito bom. Não é um tamanho único, mas é um tamanho único muito bom. Olha, ele estica. Eu tô usando o Desutian, tamanho 44. E tá vestindo, assim, normal. E ainda sobra, dá pra, né, esticar mais ainda. Como vocês estão vendo, a amiga do vocês engordou uns 10 quilos, tá? Então, é isso. Olha, gente. Pedi esse cropped que é campeão de vendas aqui na loja. Que é esse cropped corcelê aqui. Ele tem essa barrinha que dobra aqui. Ele tem as barbatanas. E ele veste tão bem. Ele fica perfeito, gente, no corpo. Sério. Lindíssimo. Ele fica no corpo. Também é forrado, duplo, tudo certinho do jeito em que, né, a gente gosta. Então, deixa eu pegar aqui. Olha, gente. Esse daqui. Lindíssimo também, ó. Ele é de uma alça só. Tá? Gente, eu acho que esse aqui não... Ah, não. É assim. É que tem um outro que é da coleção passada. Nossa, é a aranha. Ó, gente. Esse aqui foi reposição. Ele tá até já com etiquetinha porque eu vou entregar ele, tá? Reposição desse daqui, ó. No branco. De alcinha. Aí, aqui, ó. Gente, hoje é um sábado. E o Tintin tá comigo, então não tem como. Ele fica em cima o tempo todo. Olha, gente, o acabamento desse cropped. Filho, dá licença. Senta aqui, ó. Do ladinho da mamãe aqui, ó. Senão você vai atrapalhar a mamãe. Aí, esse daqui eu já vou até deixar separado aqui, ó. Filho, põe ele em cima da cama. Pra mamãe esse. Que eu vou ter que entregar. Né? Daquele mesmo modelinho, gente, ó. No verde. Olha que lindo o verde. Lindo. Vou deixar algumas fotos pra vocês depois no final, tá? Do vídeo. No fúcsia. Olha que perfeição, gente. Fúcsia. Aqui na minha cidade é inverno, mas não tá fazendo frio, não. Tá marcando 36, 37 graus. Então, assim, né? Olha, gente. No chocolate. Chocolate. No laranja. Aí, veio também, ó. Esse daqui de um ombro só. No preto. Peraí, Marti. Eu não pedi muito, gente. Alguns eu pedi bastante, alguns eu pedi menos. Esse daqui eu pedi pra fazer teste, mas eu vou pedir reposição. Porque já vendeu três deles. E aí, sobrou esse daqui. No rosa. Esse daqui no branco. Que eu achei lindo. Olha, gente. Veio esse daqui. Marti, vem pra cá que você vai levar choque aí, meu filho. Tem tomado. Vai pra lá. Vai. Olha, gente. Eu achei perfeito esse. Mas, como eu disse, eu tô com muito seio. Não ficou muito legal no meu corpo. Mas olha só, gente. Esse cropped. Ele tem essa manga aqui. E ele tem esse detalhe. Olha só que lindo. Lindo, gente. Perfeito. Esse cropped tá perfeito. Tá? Deve ter mais dele aí perdido que eu pedi mais. Esse daqui, gente, que é um cropped corcelê. Esse é sucesso de venda aqui na loja. É o que mais vende. Ele tem as barbatanas. Ele tem esse negocinho aqui. Ele veste muito bem. Sério. Perfeito. Veio nessa cor aqui. Veio também no verde militar, ó. Esse verde tá incrível também. Perfeito esse verde. No preto. Pretinho, ó. Pedir também a reposição desse modelinho que veio da outra vez e vendeu muito rápido também, ó. Que é esse cropped. Ele é modelinho da Shein, né? Então aqui vende bem esses modelinhos mais gringa, né? Aí eu pedi no chocolate. No preto. No pretinho. Alguns aqui são reposições, gente. Porque vende. Então eu vou pedindo mais. Porque tem procura, né? Tipo esses daqui de alcinha, ó. Vende muito bem. Então eu peguei naquele branco que já tá, né? Até etiquetado pra entregar. No preto. Pedi em outras cores também, ó. No vermelho. E no oncinha. Que são as cores que mais saíram da outra vez. As que demoraram muito pra sair, gente. Eu nem peço. Nem peço porque, né? Fica coisa pra... Esse aqui também vende muito bem. Ô, Martin! Vamos parar com isso, Martin? De fazer bagunça? Ó, gente. Que esse daqui de amarrar. Então vem no laranja. Eu pedi vários desses. Pedi porque vende muito bem aqui na loja. Esses cropped. Ó. Daquele lá. No pretinho. Desse de amarrar, ó. Que eu falei pra vocês. No preto também. Esse de amarrar aqui. No pretinho. Vocês viram que tem muito cropped, gente? Olha ali. Tem ainda mais um tanto pra mostrar pra vocês. Ó. Este daqui. De uma alça só. Aí pedi também no marsala. Reposição no marsala. Daquele lá, gringa. E no nude também. Reposição daquele lá. Do gringa. E aí, gente. Veio também. Esse daqui, ó. Eu pedi dois dele. Um cinza e um desse que vendeu bem. E o cinza eu já vendi, né? Aí ficou só esse daqui. Podia ter pedido mais. Porque veio tanta gente atrás do cinza que se eu soubesse, tinha pedido bem mais. O branco de amarrar. Aí veio, gente. Mais um branco. Já até pedi dois. Porque é uma vez que eu fiquei pra mim, né? Um branco de assimétrico. E o azul assimétrico também. Aí, gente. Eu vou pôr esse daqui ali em cima da cama. E pegar os outros. E trazer pra cá. Pra mostrar pra vocês. Porque é bastante, né? Como vocês sabem. É muito cropped. Ó. Tem muito cropped. Mesmo, mesmo, mesmo. Marte, desce. Não faz isso, Marte. Olha, gente. O tanto de cropped. Eu pedi reposição desse cropped aqui. Porque vende bem também. O pessoal gosta muito pra usar com shortinho usar. Então, eu pedi no preto. Tá? Aquele lá, gente. Que eu mostrei pra vocês, ó. Que tem a fivela. Também no preto, ó. O pretinho. Blusinha assimétrica, né? Azul. Aí, eu pedi também. Eu acho que são só esses três mesmo que eu pedi. Porque eu também não quero ficar pedindo muita, muita, muita reposição, né? Olha, gente. No marronzinho. Que essa cor vende muito bem aqui na loja. No pink. Essa cor também vende muito bem aqui na loja. Pink. Uma cor muito bonitão. Vamos ver se eu trago, gente. Uns shortinhos pra fazer conjuntinho com esses cropped, sabe? Também. Pra dar uma, né? Uma movimentada. Olha, aquele lá que eu mostrei pra vocês. Que eu peguei um azul. No branco. Esse croppedzinho Zara. Que vende super bem, ó. No preto. Peguei também no vinho. No vinho não. No marsala. Né? No marsala. No fúcsia. Olha que lindo, gente. Fúcsia. Esse aqui de amarrar, ó. No marsala também. No caramelo. Gente, eu me empolguei dessa vez. Vocês viram? Me empolguei. Olha. Esse aqui também no preto. Na blusinha simétrica. Ó, esse aqui também, ó. Já tá com a etiquetinha. Que eu vou entregar ele junto com aquele branco lá. Tá? Vou até depois eu gravar pra vocês. É... Como fala. Gente, eu tô com uma coceira no nariz. Eu não sei se é do pó que eu passei. Olha, gente. Esse aqui também. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ô, Martin. Saiga aí, Martin. Ó, gente. É essa cor. O que vocês falam pra mim dessa cor? Que linda. É um cinza. É muito linda essa cor, gente. No lilás também. Peguei no lilás. Essas peças, elas não saem de moda. Esses cropped. Então, né? Tipo, a certeza que vai vender, ó. No beijinho. A blusinha simétrica no beijinho. Aquele cor seleno azul. Olha, gente. Olha, aquele outro modelinho também, no azul. Esse modelinho aqui que vende igual água. E eu sempre peço. Só que não tinha muitas cores. Eu queria no verde e no laranja. Não tinha. Tive que pegar no pink. No branco. É meio marmorizado, gente, ó. Esse branco aqui também, ó. Ele tá com a etiquetinha que eu vou embalar ele junto com os outros. E esse daqui, gente, ó. No nude. Tá. Na hora de trazer pra cá, embaralhou tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês, embalando o pedido também. Olha aqui, gente. Muito aleatório. Sim, mas olha. Borrou tudo. Mãe, olha. Põe isso. Põe isso lá, Marti. Vai. Olha, gente. No marsala. A blusinha assimétrica também no marsala. Tá muito bonita, né? O que vocês acharam? Fala pra mim. Olha, gente. No pink. Depois eu vou mostrar pra vocês as fotos, tá? Olha. A simétrica também no pink. No verde. A blusinha no verde. No vermelho. No mesmo modelinho. Eu gosto desse fornecedor que ele tem uma variedade. Então, assim, a gente não fica preso a um, dois, três modelos. Tem variedades de cropped. Então, assim, é o meu principal fornecedor de cropped. Veja esse daqui. Olha, gente. Esse daqui. Todos esses modelos que eu mostrei pra vocês são todos dele. Então, ele tem uma variedade gigantesca de cropped. Olha, gente. E lembrando, esse daqui não é suplex. É poliamida, tá? Poliamida é um tecido maravilhoso. Aí veio desde aqui também, olha, gente. No preto. Aí vai cair. No preto. No nude. Esse daqui eu vou separar esse nude aqui e o preto de babadinho que eu vou mostrar pra vocês. Porque também já vendeu eles. Ó. O branco. Esse daqui também. Eu pedi dois no nude. Este daqui, ó. Que é a blusinha simétrica no marronzinho. Que é lindo também no corpo. E esse daqui, gente. Ó. Esse aqui eu vendi. Inclusive vai ser presente de aniversário. Esses dois, ó. Esses dois aqui. Vou até deixar separadinho aqui em cima também. E é isso, gente. Esses foram os cropped. Muito cropped, né, gente? Fala aqui pra mim. Qual cropped vocês gostaram mais? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.